Olá, gostaria de convidar você para assistir o debate que a gente teve aqui na Conexão Médica com a professora Maria Cristina Morinco, professor Eduardo Perillo, que editaram recentemente o volume 2 do livro Para Entender a Saúde do Brasil. Eles vieram contar para a gente um pouco de como foi isso e a gente tratou dos assuntos gerais da saúde no Brasil. Então assistam que é uma conversa muito interessante, vale a pena. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto